Música Olá, no programa de hoje nós vamos falar dos sorrisos. É isso mesmo, nós vamos mostrar como anda a saúde bucal dos alagoanos. Uma pesquisa do governo federal está sendo realizada em 117 municípios do Brasil. Aqui no estado, duas cidades estão sendo analisadas, Maceió e Viçosa. O levantamento quer atestar se a saúde bucal do brasileiro está melhorando. Tudo isso você vê a partir de agora no Página Aberta. Quando o assunto é saúde bucal, boa parte dos adultos não tem do que sorrir. Já a criançada vem aumentando seu sorriso. E é com o objetivo de saber se de fato a saúde bucal do brasileiro está melhorando que o governo federal está realizando em 177 municípios do país. Uma pesquisa com cerca de 50 mil pessoas. Em Alagoas, Maceió por ser capital e Viçosa por sorteio foram escolhidas para as entrevistas. O trabalho é feito a cada 10 anos e é considerado o maior levantamento sobre saúde bucal do país. Essa pesquisa é realizada em todas as capitais brasileiras e em algumas cidades do interior. E ela é feita através de visitas domiciliares. O profissional odontólogo e o seu anotador, que a gente chama que é o auxiliar, vai com ele na casa, o paciente, e avalia vários tipos de doenças, as mais comuns e algumas não tão comuns, que acometem os brasileiros. Através das visitas, que utilizam os mesmos moldes do censo do IBGE, o projeto irá auxiliar pesquisas em saúde bucal em todo o país. Em Maceió estão sendo examinadas e entrevistadas 1.480 pessoas. A pesquisa é feita por cirurgiões dentistas do Programa de Saúde da Família. Esses dentistas já têm acesso, já sabem como chegar a uma casa, abordar o paciente em casa, porque há 10 anos atrás o dentista não ia na casa do paciente. O médico até ia, mas o dentista ainda não ia. E hoje isso já é bem mais comum. O dentista vai na casa do paciente, sabe como é a situação daquela família, então sabe como abordar. Nas visitas, além do exame bucal, os dentistas também avaliam a condição socioeconômica do paciente. O exame consiste em uma entrevista breve, em algumas questões sociais, com relação a cultura, educação, salário da família, essas coisas. E depois é que vai para o exame clínico. Aí ele avalia alguma condição de doença, de saúde ou de doença daquela pessoa. A gente não chega numa casa e avalia todo mundo, não. A gente chega numa casa e avalia uma criança de 5 anos, por exemplo, um idoso de 65 anos. Então já vem a ficha de arrolamento, já vem com tudo isso discriminado. O profissional vai lá para avaliar, examinar aquele paciente. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas na volta você vai ver como anda a saúde bucal dos alagoanos no interior do estado. Saia daí, o Página Aberta volta num instante.